Convida esse povo gaúcho pra fazer o retorço de gaito e pandeiro! Fora! Do saltoso pra um velho feitiço Me lembrei da baileira quando antero Onde chego fazendo pagode O retorço é de gaito e pandeiro Entra quem quer, sai aquele que pode O retorço é de gaito e pandeiro Entra quem quer, sai aquele que pode Tira a mão pra cima e bate forte! Escuto, devemos, um pandeirito Num tranco faceiro já conhecido Calculo a distância que falta pra o rancho No toque da gaita que chega ao ouvido Sofrer no Picasso, o apê e maneio Desato a cordeira e grito A entrada eu pago tocando Não tenho preguiça se der uma vaza A entrada eu pago tocando Não tenho preguiça se der uma vaza Vamos lá! Vamos lá! Quem foi que inventou xixu bruto Esta coisa louca de duena Deserto que fez o bandeiro Nas rosetas um par de xilena Talvez tenha feito a cordeira E pro pole piano tentaria Nas ilheiras o canto das aves O ferro de touro pra baixaria Nas ilheiras o canto das aves O ferro de touro pra baixaria Agora vamos ver as duas cordeiras dos machadores aí! E o pandeirinho judiado! Vamos lá! Ei! 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 O povo maravilhoso